Agora sim. Bem-vindos, bem-vindas. Bora? Agora sim. Yasmin Martins, Bianca Bueno, o nome disso é cansaço, gente. Espera aí. Opa, opa, opa. É quando o cérebro para de funcionar, cara. Aí vai na automática. Eu tô vendo. É difícil, né? A pessoa idosa, nessa hora, não dá mais conta. Não dá conta, cara. É isso, é isso. Qual o número hoje, cara? Vou botar aqui logo a mensagem. Daqui a pouco você vai começar a reclamar aí. Ah, não botar mensagem. 361. 361. Quase a boa. 361. 361. 361. Selos. Selos. Ô, Tanguy, essa semana acaba, esse negócio de live tarde. Acaba. Ah, é? Acaba mesmo? Acaba. A partir de domingo, novo horário da live. Aliás, a partir de domingo não, a partir de quinta, porque quinta no My News já é a semana da noite. Não, mas 20 de nove eu só tava acostumado já. A mudança de verdade é domingo. É, a gente vai passar a ter live sempre às 21 horas, com exceção de segunda-feira, que será às 10. Mas todos os outros dias vai ser nove horas. Nove horas. horário mais... Mais civilizado. Digno. Mais civilizado. Essa coisa de live às 11 horas da noite a gente vai evitar. A não ser que tenha uma coisa muito urgente, pô, né? Aquelas bate-papês. Hoje, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, o correto, correto... Olha aí. Era live 3 da manhã. 3 da manhã. Mas o problema... Por que a gente não marcou 3 da manhã? Porque corre o risco de chegar 3 da manhã e o Putin adiar de novo. É verdade. É verdade. Entendeu? Então aí ia ficar chato. É verdade. Você tem razão. Adiei. Adiei. Então o Putin não tá dando pra confiar no Putin. Não tá bem. Tá pressionado. Tem gente que diz que ele morreu. Ele morreu. Tem gente que diz que ele tá prestes a ser derrubado. E aí eu começo a me divertir, cara. Você joga assim Putin dead no Twitter. Cara, uma galera fala assim, ó, fiquei sabendo aí que o Putin morreu, hein? Morreu, é, morreu. Tá morto, tá morto. As redes sociais são a fofocaiada de antigamente. Antigamente, o que você fazia? Ligava pra alguém e falava, ó, fiquei sabendo que o Putin morreu, hein? Não sei não, hein? Aí a pessoa ligava pra tia. Pra tia. Tia, parece... Porque quando você coloca quando você coloca o parece na frente, você pode falar qualquer barbaridade. Por quê? Porque se não aconteceu, eu falo assim, mas eu falei parece. Parece que o Putin morreu. Não sei se morreu, mas parece que morreu, entendeu? Então, isso aí permite que você fale o que você quiser. Ó, Flávio Gelopes com o Procelo. Muito obrigado, Flávio. Genunes 23 com o Procelo. Valeuzaço pelo selo, Genunes. Eu sou o Jonathan. Vou me segurar. Agora sim, da nova geração, senão a pessoa acha que o perfil do cara é esse. Não dá, não tem como, né? É, é isso. Tá. Vamos começar, professor. Quantas pessoas, cara? 180 e... 191. Rapaz, bastante gente. Lúcio Lemos, muito obrigado. Dois selos, valeuzaço. Ô, Tang, quase 200 pessoas às 11h05 da noite, hein, rapaz? Às 11h05 da noite. Que prestígio, hein? Que prestígio. Todo mundo querendo fofoca, Daniel. A verdade é. Ah, não, estou numa live educacional. Daniel, pra cima de mim. Pra cima de mim. Não, não, não dá mais, né? Não dá mais. Nessa altura do que eu falo, a gente não acredita mais, né? É, tá querendo saber a fofoca. Passando Trotsky. Passando Trotsky, tem possibilidade de ser eleito o melhor nickname do Instagram todo. Todos. Instagram todo. Professor Madeira aí, Tanguix. Professor Madeira. Professor Madeira. Bem-vindo, Professor Madeira. Estamos bem de audiência. Então, vamos começar, né? É isso. A Vanessa está perdida. A Vanessa está perdida. Meu Deus. Não era 19h. 19h é aula gratuita. A gente faz aula gratuita às 19h. Semana que vem. E olha que horário civilizado que a gente termina. 8h30, 8h40, acabou a aula gratuita. 9h live. Porra, aí é outro som dos 500. Hoje a gente começou a aula do Petit Cusa às 9h. 11h e 6h. A gente está entrando aqui na live. Não tem condição. Agradeço às pessoas, Tanguix. Silvio comprou três selos. Claro, agradeço. Silvio comprou três selos. Muito obrigado. Pelos três selos do Silvio. Quem mais comprou selos aqui que eu não agradeci? É isso. Passando Trotsky. Valeu. Para ficar bem claro, Tanguix. As lives do Petit Jornal passarão a ser às 21h. Com exceção da live de segunda-feira que será às 22h. Temporalmente. E na semana que vem teremos aula gratuita do Petit Jornal às 19h. Mas a gente vai falar mais sobre isso no nosso episódio. É isso. Vamos lá, Daniel. Vou botar para gravar aqui e acabar com essa moleza aí. Bora. Gravando, Daniel. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 361. Estamos gravando numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23h07min da terça-feira 20 de setembro de 2022. Cá está a dopla de costume, Daniel Souza que vos fala e Tanguy, vírgula, o Bagdadi para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Tanguy, o pessoal veio pela fofoca, o pessoal veio pelo tumulto, ao longo do dia teve boataria, disseram que o Putin estava morto, disseram que o Putin ia fazer pronunciamento, teve a Assembleia Geral da ONU, teve Bolsonaro falando na Assembleia Geral da ONU, teve Guterres, teve Biden adiando a sua participação na Assembleia Geral da ONU. Que dia! Que dia confuso! Temos também outros temas muito bons aqui ao longo do nosso episódio de hoje. Vamos nessa! É, Daniel, hoje, sei lá, hoje é aquele dia que de repente a live, nem sei, enfim, vamos ver o que vai dar nessa live de hoje aqui. Daniel, você falou aí sobre o pronunciamento do Putin, o Putin marcou um pronunciamento, colocou nas redes todas do Kremlin, no site oficial e tal, que ele ia fazer um pronunciamento à nação hoje, então lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 20 de setembro, na terça-feira, 20 de setembro, hoje às 20 horas de Moscou. 20 horas de Moscou eram duas da tarde aqui no Brasil, são seis horas de diferença. Não aconteceu, os rumores todos, e de novo, o rumor é complicado, porque não dá para confirmar, mas que o Kremlin estava em polvorosa, o que vai acontecer, não sei o quê, acabou que duas horas depois do horário, não tinha acontecido o pronunciamento ainda. Então adiaram... Sem maiores explicações até aquele momento, né? Sem nenhuma explicação até aquele momento. Então adiaram e o pronunciamento, portanto, vai acontecer às oito da manhã do dia 21 de setembro. A justificativa que foi dada, essa sim foi dada a justificativa, é que nesse horário a Rússia toda estaria acordada já, porque você consegue pegar também a galera lá do leste da Rússia que estaria acordada e, portanto, veria o pronunciamento já ao longo do dia. Isso aqui no Brasil é duas da manhã. Ô Putin, sacanagem, né? Porra, a gente está fazendo a cobertura maneira aqui, todos os dias falando da sua guerrinha aí, da sua brincadeirinha de forte a paixa aí, e você vai me meter um pronunciamento às duas da manhã, só de protesto, Daniel. Estarei dormindo, amanhã eu vejo o que a gente faz. Agora, por que ele vai fazer esse pronunciamento, Daniel? Os primeiros rumores que vieram seriam os de que, por conta dessa ofensiva ucraniana no leste, que foi conseguindo ocupar espaço, recuperar espaço, e que teria entrado, na verdade teria não, nem no condicional, entrou no Oblast de Luhansk, que era uma região que desde julho estava sob domínio completo da Rússia, a Rússia, teoricamente, declararia duas coisas. A primeira delas é referendo de anexação de quatro regiões da Ucrânia, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kershom. Detalhe importante, a Rússia não detém a integralidade de nenhum desses quatro Oblastes. Até outro dia, tinha a integralidade de Luhansk, perdeu um pedacinho, perdeu 1% de Luhansk, é verdade, mas perdeu, então não tem a integralidade de Luhansk, não tem a totalidade de Donetsk, a verdade, para Donetsk, falta aí uns 30%, 40% para conquistar, e a mesma coisa acontece com as províncias, com os departamentos ali do sul, que estão tanto Zaporizhia quanto Kershom. Mas qual é a jogada? A partir do momento em que eu digo que essas regiões são da Rússia, o objetivo rússico é dizer, se a Ucrânia fizer qualquer coisa contra essas regiões, bombardeou, tentou invadir qualquer coisa, no momento de ofensiva ucraniana, a Rússia poderia declarar a mobilização total das suas forças. E aí, a Rússia falaria pela primeira vez que isso não é mais uma operação militar especial, mas sim uma guerra. Qual é a diferença? Se falar que é guerra, pessoas, homens em idade militar ficam proibidos de sair da Rússia, então esse era o rumor, será que a Rússia vai fechar? 18 a 65 anos. 18 a 65 anos, não poderia mais sair do país. Agora, Daniel, tem um ponto importante que é o seguinte, a União Soviética mantinha a possibilidade de uma mobilização total, ela nunca declarou mobilização total, mas ela mantinha uma certa capacidade ociosa. O que é capacidade ociosa? Armamentos que ela não está usando, mas que estão lá. Alojamento que ela não está usando, mas estão lá. Centros de treinamento para militares que ela não está usando, mas estão lá. Tudo que você precisa, uniforme, material, alimentos, tudo que você precisa que você não está usando, mas está lá. Parece óbvio, né, Daniel? Em tempos de paz você tem um exército menor, precisando declarar uma mobilização total, você convoca os reservistas e tem que ter isso para todo mundo, tem que ter como treinar, todo mundo, tem que ter o batalhão para o qual o cara vai ser inserido, no qual o cara vai ser inserido. O cara vai ser militar a partir de agora, ele tem que ter uma unidade na qual ele vai ser inserido, tem que ter oficiais, ociosos também, o cara que é oficial, mas que não comanda um batalhão completo, por exemplo, e que a União Soviética ela tinha um problema porque ela nunca declarou mobilização total e era muito caro manter essa capacidade de ociosa, parece natural. caríssimo manter isso. A Rússia, como ela veio depois da União Soviética, ela já não tem isso, ela não mantém essa capacidade de ociosa. Então a dúvida que está na Rússia nesse momento, Daniel, é o que acontece com a Rússia se ela declara mobilização total. Como é que ela faz para arrumar material, equipamento, treinamento, alojamento, logística para todo mundo? Outro fato importante que vem sendo muito levantado na Rússia, a Rússia é um país que apesar do seu tamanho é muito centralizado em Moscou, Moscou é o grande hub do país. num caso de mobilização total, o que você está determinando é que tudo passa pela mesma cidade, que é a cidade do poder, a cidade onde está ali, a capital do país, é onde está o Kremlin, é onde estão os ministérios. Então, o nível de instabilidade que você poderia gerar numa situação como essa é um negócio que a gente não tem muita noção ainda. O que pode acontecer com a Rússia caso isso aconteça com o orçamento militar muito mais enxuto do que aquele da União Soviética. Mas o que está no cenário nesse momento é esse. Eu estou falando isso aqui, Daniel, é muito provável que boa parte das pessoas que me ouçam falando isso já me ouçam depois do pronunciamento. Talvez você já saiba, inclusive, o que o Putin falou. Mas a desconfiança é essa, que o Putin anuncie que vai fazer referendos para a anexação dessas quatro regiões, as duas do Dombáss, Luhansk e Donetsk, e as duas do Sul, que são Zaporizia e Kersson, que isso poderia acontecer em uma semana e que a partir desse momento qualquer ataque ucraniano poderia virar uma reação da Ucrânia pelo fato de, uma reação da Rússia, perdão, porque isso seria visto como um ataque direto ao território russo, Daniel. Então, esse é um ponto importante. Quem está tentando lidar com a situação é o senhor Emmanuel Macron. E o Macron, ele está, desde ontem, tentando falar com o Putin, liga e cai só na caixa postal, Daniel. Por quê? Porque houve um ataque por parte da Ucrânia com um obuzeiro, um obuzeiro, enfim, um lançador de mísseis de fabricação francesa, que é o César. E esse obuzeiro atingiu Donetsk, matou, inclusive, civis em Donetsk, e o Putin, portanto, disse que com isso não tem diálogo com o Macron. O Macron discursou hoje na Assembleia Geral também, falou bastante sobre a guerra e tal, mas agora, as informações que vêm da Rússia são, para dizer o mínimo, preocupantes. Bastante preocupantes. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que ele vai falar, qual é a mobilização que ele vai, se vai ter mobilização total, se não vai, se vai ser referência, se não vai, mas isso aí a gente vai comentar certamente, líquido e certeiro, aqui no Petit Jornal, ao longo do dia de amanhã, Daniel. Tanguy, me parece que o Vladimir Putin está dobrando a aposta, e toda essa movimentação, ela só reforça aquilo que nós temos destacado no Petit Jornal nos últimos episódios, que a Rússia vinha perdendo territórios, vinha efetivamente tendo alguns retrocessos nessa guerra contra a Ucrânia, e essa movimentação do Putin me parece uma estratégia para estancar, estancar de qualquer maneira esse processo de perda que a Rússia vinha experimentando ao longo dos últimos dias. Você falou há pouco sobre a Assembleia Geral da ONU, hoje tivemos aí uma série de discursos, e eu queria destacar em particular o discurso do Guterres, do secretário-geral, o António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, ele falou bastante sobre geopolítica e também sobre economia, destacou o acordo que foi articulado, costurado pela ONU, o acordo dos grãos, que permitiu ali uma exportação de grãos através do Mar Negro, acordo que foi articulado entre Rússia e Ucrânia, também apontou que existe uma quantidade suficiente de alimentos para este ano de 2022, para o abastecimento mundial, mas que para 2023 nós não temos a mesma certeza, por causa da chamada crise dos fertilizantes, que pode ser um elemento que vai trazer problemas para a safra de alimentos do próximo ano. Então, esse é um elemento que ele pediu particular atenção à comunidade internacional. Falou também sobre a crise energética e criticou, Tanguy, os países que voltaram a investir em energias sujas. Ô, Tanguy, poxa, a situação efetivamente é delicada o Guterres. Tudo bem, eu entendo que a questão ambiental é uma prioridade, a questão ambiental é algo que deve estar sem dúvida alguma lá em cima das prioridades em termos internacionais, mas dentro de uma situação emergencial me parece inevitável que alguns países, particularmente países europeus, voltem a usar carvão, voltem a usar algumas energias que não são tão limpas em função da escassez de energia, em função da dificuldade de abastecer o mercado doméstico. Ele falou também, Tanguy, sobre tensões geopolíticas, destacou que nós estamos tendo uma divisão, veja você, entre o Ocidente e Oriente e que essa divisão é extremamente perigosa, que a desintegração é algo que vai trazer consequências imprevisíveis e ele disse uma frase que chamou a atenção, agora estamos nos arriscando a viver em um país de genada, ou seja, ao invés de G7, ao invés de G20, ao invés de grupos mais amplos de nações, nós teríamos aí um genada, não teríamos articulação, não teríamos trocas entre as diferentes nações, não teríamos confiança. Falou também sobre Fundo Monetário Internacional e bancos centrais pedindo para que houvesse uma expansão do crédito, então isso não vai acontecer, a gente está falando de um contexto inflacionário muito significativo onde os bancos centrais estão retirando a liquidez justamente para combater a inflação e parece ali uma forma de tentar se posicionar em relação a essa questão, uma forma do Guterres ter ali efetivamente uma opinião em relação ao tema, mas claramente não vai acontecer. Ele falou inclusive que é preciso ter um mecanismo eficaz de abatimento da dívida dos países em desenvolvimento, inclusive que esse abatimento da dívida poderia ser utilizado como moeda de troca à adaptação a questões climáticas, à redução nas emissões de carbono. Enfim, o Guterres fez ali um panorama dentro de uma visão muito centrada nas Nações Unidas, também muito centrada na agenda dele, questões climáticas, questões para manter mercados abertos, questões mais plurais, mas fica aqui o registro dos pontos, dos principais pontos que foram apresentados pelo Antônio Guterres no seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E é importante notar que ele foi o primeiro a falar como secretário-geral, depois dele falou o presidente da Assembleia Geral, que preside a Assembleia Geral esse ano agora, que é húngaro, e depois começou o discurso dos chefes de Estado, representantes dos Estados, o primeiro, como sempre, foi o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Eu achei um discurso moderado, viu, Daniel? Os outros três discursos que ele fez, os três anos que ele teve à frente do país, ele falou sempre na Assembleia Geral, mas nas outras vezes ele foi mais explosivo, ele foi, enfim, em grande medida ele discursava perto do Trump, o normal, na verdade, é o presidente brasileiro, discursar e logo depois vira o presidente americano. Desse ano agora foi diferente porque o Biden foi para o funeral da rainha e não tinha voltado ainda, então ele vai discursar nessa quarta-feira, dia 21. Então descasou. Mas o Bolsonaro, outras vezes que ele discursou, ele tinha o Trump logo depois, então ele meio que fazia quase que uma abertura para o Trump. Então questionava a ONU, falava, fazia muitas críticas aos seus adversários, à esquerda e tal, e dessa vez ele até falou da esquerda, fez uma fala indireta ao Lula, claramente um discurso ali conectado à questão eleitoral, e acabou falando sobre Venezuela e Nicaragua. e esse é um ponto importante, Daniel, isso aqui eu já falei em outros anos, mas acho importante contextualizar para esse ano também. Nas eleições brasileiras, política externa nunca é mencionada, muito raro, raríssimos casos, e normalmente quando você fala sobre política externa, você está querendo falar mais sobre política doméstica, o brasileiro não vota por causa de política externa. Então, às vezes aparece aqui no Brasil o caso Venezuela, falar de Cuba, falar sobre Nicaragua e tal, normalmente quando você quer falar sobre a esquerda, então candidatos à direita falam sobre o Cuba e Venezuela e Nicaragua, por exemplo, para constranger a pauta da esquerda, para queimar as pautas da esquerda, foi o que o Bolsonaro fez, falou sobre Venezuela e Nicaragua, falou sobre a cristofobia, a perseguição aos padres que acontecem na Nicaragua, falou sobre a quantidade de refugiários que vêm para o Brasil, vindos da Venezuela, enfim, fez aquele discurso também tradicional de falar sobre os feitos do governo dele, então disse que fez de tudo para salvar vidas no Brasil, essa parte foi curiosa, inclusive tirou onda que o Brasil produziu vacinas, a pandemia, exatamente, e que o Brasil produziu vacinas, a gente sabe exatamente como é que foi o processo de produção de vacinas aqui no Brasil, pelo Butantan em São Paulo, oposição que o governo federal fez, mas ele colocou lá, o Brasil produziu vacinas e tal. E uma das coisas que ele falou também, isso foi muito comentado na mídia internacional, foi sobre o combate à corrupção, basicamente o que ele disse é que no Brasil a corrupção acabou. E aí saiu, Daniel, uma nota da transparência internacional dizendo que, olha, de fato no Brasil a corrupção ela teve um retrocesso, o Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em 2005 e que de lá para cá de fato houve avanço importante no combate à corrupção. Mas que no entanto, de 2019 para cá, ou seja, pegando exatamente o governo Bolsonaro, houve alguns retrocessos, vários retrocessos que colocam em xeque exatamente esse avanço no combate à corrupção. Então, essa foi a recepção internacional, mais uma vez, um discurso ameno, menos incendiário do que ele fez em outros momentos. Tentou, isso é natural, tá gente, isso aqui não é porque o Bolsonaro, todos os presidentes brasileiros fazem isso, você ouve o discurso, você sente que o Brasil é, enfim, primeiro ali em qualidade de vida, primeiro na economia, tudo está maravilhoso e tal, é importante sempre dar uma filtrada nisso, mas de qualquer maneira, o que eu mais quero ressaltar é exatamente como o discurso foi mais light comparado ao que o Bolsonaro costuma fazer na ONU, um discurso que teve lá um certo tom de agressividade, mas muito menos do que o Bolsonaro fez em outros momentos, Daniel. Ô Tanguy, você sabe que nós temos falado aqui sobre Nações Unidas, sobre guerra, sobre muitos temas importantes, mas nada, nada tem tido mais repercussão repercussão do que Tanguy a crise das figuritas. A crise das figuritas na Argentina é um tema que merece aqui a nossa análise nesse dia de hoje, nesse dia 20 de setembro de 2022, porque la Secretaria de Comércio de la República Argentina se pronunciou, se pronunciou isso não é piada, isso é sério, a Secretaria de Comércio da República Argentina se pronunciou sobre a crise das figuritas e que vai tentar resolver a situação, vai tentar contribuir para solucionar a situação, uma vez que a Argentina está com desabastecimento de figurinhas da Copa e isso está causando um desgaste no governo do senhor Alberto Fernandes. A Secretaria de Comércio, inclusive, ela já convocou uma reunião entre La Unión de Chiosqueros de la República Argentina, mais conhecidos como jornaleiros, os jornaleiros são os vendedores de figuritas e vai ter a reunião entre os chiosqueros e a Panini, que é a editora italiana, que é dona dos direitos do álbum da Copa do Mundo de 2022. Inclusive, a Secretaria de Comércio da República Argentina destacou que está colocando todas as suas equipes legais e técnicas para colaborar para a solução do problema de desabastecimento das figurinhas. Gente, isso é sério, isso tornou um problema político na Argentina, porque, afinal, figurinhas são prioridades, Tanguy. Está faltando dólares na Argentina até importar um monte de coisa? Ok, mas precisamos de um dólar figurita, precisamos de uma taxa de câmbio diferenciada, precisamos de algum tipo de mecanismo que supra o abastecimento de figuritas na Argentina nessas antevésperas da Copa do Mundo do Mundial do Catar de 2022. Daniel, eu queria a dica de investimento para os amigos argentinos. Eu queria te perguntar o seguinte, o que é uma reserva de valor melhor? Figurinha ou peso, Daniel? Podendo investir... Figurinha, figurinha, rapaz. Aliás, eu estou pensando, vamos comprar as figurinhas aqui nos jornalistas aqui e vamos levar e chamar de figuritas. É isso. Eu acho, cara, eu acho. A gente vende em dólar lá, a gente chega lá e vende em dólar. Caramba, paga viagem. Paga viagem, também acho, fica ali na casa de Florida vendendo as figurinhas, a gente, inclusive, leva os pacotinhos fechados, vai ser um sucesso, rapaz. Eu também acho, porra, isso é uma baita ideia, cara, caramba, vou pensar nesse esquema aí. A gente compra aqui, vende lá, paga viagem, porra, boa ideia, cara, acho que eu acho uma boa. Daniel, eu queria falar sobre um cenário tenso e que várias pessoas têm marcado a gente nas redes sociais para tentar saber um pouco mais e tal, que é a situação no Irã. A gente está tendo, de fato, uma revolta de mulheres no Irã, uma revolta eminentemente feminina. Então, só para trazer o cenário, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no país persa, na sexta-feira passada nós tivemos a morte de uma curda, uma moça, né, de 22 anos, chamada Marcia Amimi. E ela foi morta, Daniel, porque ela estava andando na rua sem o véu. E, portanto, a polícia da moralidade, não sei se tem uma tradução precisa portuguesa, mas é a polícia da moralidade, que é uma instituição que foi criada pela Revolução Iraniana de 1979 e que tem por objetivo monitorar os bons hábitos dos iranianos. dos iranianos nada, né, Daniel? Das iranianas. Das iranianas, é. É. O objetivo é ver se está usando o véu, se a roupa não está curta, se a roupa não está justa no corpo. E, portanto, essa polícia, Daniel, ela anda pelas ruas e é um pânico das mulheres, porque esses caras, eles podem dar multa, eles podem te prender e eles têm o poder, inclusive, de bater nas mulheres que não acatem as horas. Isso não é brincadeira, tá, gente? Eles têm o poder de bater nas mulheres nas ruas caso elas não estejam cumprindo um estrito código de vestimenta estabelecido pela revolução. Essa moça, Marsamini, ela é uma moradora do Kurdistão iraniano, né, então fica ali no oeste da Ucrânia, na parte ocidental do Irã, falei da Ucrânia, do Irã, perdão, e ela foi parada pela polícia e morreu. Ela levou, provavelmente, não é conclusiva o que aconteceu com ela, mas um policial deu um cacetete na cabeça dela e depois pegou a cabeça dela e bateu com a cabeça dela no capô do carro. Ela entrou em coma e faleceu alguns dias depois. De lá pra cá, Daniel, a gente começou a ter revoltas em várias cidades iranianas, principalmente no Kurdistão, de mulheres que se reúnem às centenas, às vezes, às milhares para tirar o véu e queimar o véu. Então, o desafio é o que você vai fazer? Quando é uma mulher, vocês vão lá e batem na mulher e matam a mulher. O que vocês vão fazer quando forem centenas ou milhares de mulheres fazendo a mesma coisa? Então, isso está se tornando um problemaço para o Irã. Só para você ter uma ideia, Daniel, o representante do líder supremo da Revolução, o líder supremo, gente, é a figura que comanda o país na prática. Ele está acima, inclusive, do presidente. Na época da Revolução foi o Ayatollah, meu Deus, Ayatollah Khomeini, que permaneceu nesse cargo desde a Revolução até a morte dele em 1989 e de 89 para cá é o mesmo cara, o Ali Kamelei. Ele mandou um representante para ir falar com a família da senhora Marça Amine, a moça que morreu, para dizer que, para garantir que as instituições vão agir contra a violação de direitos. Ou seja, meio que dando uma recuada ali, falando assim, olha, aconteceu aí, é uma pena, é horrível o que tem acontecido, mas o fato é que as mulheres iranianas estão nas ruas, estão queimando véu, estão tirando o véu nas ruas, exatamente como uma forma de desafio. Curioso, Daniel, é um protesto bastante intenso, recomendo dar uma olhada nas imagens, essa imagem muito intensa, de dor mesmo, pela situação que elas vivem. Então, acho que vale a pena analisar esse cenário que está acontecendo no Irã nesse momento, Daniel. É, Tanguy, merece bastante a nossa atenção, é um caso que está crescendo desde a semana passada, a gente tem tido aí uma repercussão cada vez maior desses protestos que estão acontecendo no Irã e me chama particularmente a atenção esse último ponto que você colocou, que é o líder supremo da revolução sendo forçado ali a algum tipo de recuo, tamanha a força do movimento de mulheres no Irã nesse momento. Tanguy, mudando de assunto, eu queria falar um pouco sobre Japão. O Japão está vivendo um problema grave de inflação, aliás, como o mundo todo. Estamos falando aí do quinto mês seguido em que a inflação no Japão está acima da meta, a meta de inflação no Japão é de 2% ao ano e está gerando uma crise, o BLJ, que é o Bank of Japan, que é o equivalente ao Central Bank, o Banco Central japonês, está sendo muito pressionado agir, atuar contra essa inflação que está fora de controle. Desculpa, eu não devo ter ouvido bem, a inflação tem quanto que está gerando crise? Eu ainda não disse, eu ainda não disse, Tanguy, qual vai ser a inflação, mas o fato é que a taxa de juros no Japão, a taxa de juros básica no Japão, a taxa de referência está em 0,1% negativo. A taxa de juros no Japão, o que tem levado, inclusive, a uma desvalorização do Ien, o Ien tem perdido muita força em relação ao dólar americano, o Ien japonês, está sem dúvida alguma bastante fragilizado dentro desse contexto. Mas o fato é que a inflação que está fora de controle no Japão é de 3% ao ano. Então, 3% ao ano é a inflação que está gerando muita crise no Japão, está tirando o sono dos japoneses, porque a meta de inflação é de 2%, e já são cinco meses, cinco meses com a inflação acima dos 2% que foi estabelecido como meta de inflação a ser cumprida pelo Bank of Japan, e o Bank of Japan está sendo pressionado a aumentar a taxa de juros, a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude dentro desse ambiente que as coisas parecem estar sendo do controle no Japão. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, a economia japonesa ainda está se recuperando dos efeitos da pandemia, tem aí outros impactos da questão energética, escassez de energia por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, o Bank of Japan está mostrando uma certa indecisão, tem de um lado que estão impressionando para aumentar o juro, para conter a inflação, mas, do outro lado, se eu aumentar a taxa de juros, pode ser que a economia japonesa que está tendo dificuldade de se recuperar, pare de se recuperar e a gente sabe que a economia japonesa tem muita dificuldade de crescer desde os anos 90. Enfim, está instalada uma crise no Japão e o Bank of Japan no meio do tiroteio para saber para onde vai o Japão. O Japão vai conter essa pressão inflacionária muito forte, essa pressão inflacionária absolutamente descontrolada de 3% ao ano, ou ele vai tentar focar um pouco mais no crescimento, o Tanguy. Daniel, qual é a característica brasileira que mais incomoda os japoneses, cara? É a inflação ou é o requeijão no sushi e a manga na comida japonesa? Ah, certamente é o requeijão no sushi, requeijão não, cream cheese, cream cheese no sushi, manga também ali na comida japonesa, acho que isso é muito mais ofensivo aos japoneses do que efetivamente a inflação de nosso país, Tanguy. Não sei, cara. Bom, enfim, vale a pesquisa, viu? Daniel, podemos falar de Polônia? Ah, vamos nessa. Daniel, você sabe que a Copa do Mundo está chegando, né? Ah, sei, estou chegando. Pois é, e aí hoje, Daniel, a gente teve a notícia de que o capitão da seleção polonesa, o Lewandowski, que não é o do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, o atacante lá, grande jogador, grande jogador, grande mesmo, né? Um cara alto e tal, jogador do Barcelona, decidiu hoje, Daniel, que vai jogar a Copa do Mundo pela Polônia com uma abraçadeira de capitão com as cores da Rufi e os tambores. Ucrânia. Ele recebeu, inclusive, a abraçadeira, Daniel, do Shevchenko. Você lembra do Shevchenko? Shevchenko era monstro, jogando o Milan, exatamente. Era um jogador ucraniano, né? Era monstro naqueles joguinhos de futebol da época ali, Daniel. Você queria pegar um atacante bom, você pegava o Shevchenko ali no PES da vida, no FIFA da vida, era sempre o Shevchenko. Então, o Shevchenko hoje entregou a abraçadeira de capitão para o Lewandowski, que o Lewandowski vai jogar a Copa do Mundo com a abraçadeira de capitão com as cores da Ucrânia. Tem um elemento curioso aí, Daniel, porque a Rússia e a Polônia jogariam a última classificatória para a Copa do Mundo, jogaria o último jogo ali da refrescagem para saber qual dos dois iria para a Copa do Mundo. Começou a guerra e, portanto, a FIFA suspendeu a Rússia e falou assim, a Rússia não vai jogar e a Polônia foi direto. Então, a Polônia foi sem freio direto com a Copa do Mundo e o Lewandowski vai jogar, portanto, com as coresinhas da Ucrânia. Então, o grupo da Polônia é México, Argentina e Arábia Saudita e veremos, portanto, a Ucrânia não conseguiu se classificar, foi eliminada nas eliminatórias também e, portanto, veremos as cores da Ucrânia por ninguém mais, ninguém menos que, obviamente, o capitão da Polônia, sempre ela, o Robert Lewandowski. Daniel? Ah, tem que poucas coisas são tão ilustrativas nesse ano de 2022, quanto o capitão polonês usando cores ucranianas na Copa do Mundo, demonstrando aí, sinalizando o seu apoio. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Sempre. Solta a vinheta aí. Me conta, Daniel. Temos fofoca hoje sobre oligarcas mais uma vez? Temos fofoca. Hoje, a fofoca vem da Assembleia Geral das Nações Unidas porque tem informações, Tanguy, que os diplomatas ucranianos tiveram circulando ali na Assembleia Geral, conversando aqui, conversando acolá, e tentando pressionar os mais diferentes países, tentando cooptar apoio para uma resolução que tornará a base para a criação de um mecanismo internacional de compensação ao próprio Ucrânia. A compensação que pode chegar a 300 bilhões de dólares em, veja você, ativos estatais russos e de oligarcas russos no exterior. Então, a Ucrânia está atuando na Assembleia Geral das Nações Unidas, tentando angariar apoio para que haja uma resolução que permita o confisco definitivo, a transferência definitiva de ativos do governo russo e de oligarcas russos como compensação à Ucrânia pela invasão implementada pela Rússia nesse ano de 2022. E uma coisa tem chamado particularmente a atenção, Tanguy. Nessa semana, os ucranianos estão sendo descritos, os diplomatas ucranianos nas Nações Unidas como estando com reis na barriga. Estão com reis na barriga. Estão se sentindo por cima da carne seca, estão achando que vão ganhar guerra, estão achando que estão com tudo e não estão prosas e que podem agora partir para cima e tentar articular já o pós-guerra. O pós-guerra que envolveria um ressarcimento financeiro da Ucrânia com ativos do Estado russo e de oligarcas russos confiscados no exterior, no exterior, fora da Rússia. O Daniel, a gente conta para a Ucrânia? O que a gente sabe sobre a luta contra os oligarcas que é para a Inglês ver, que vai pegar um e vai liberar 20. A gente conta para a Ucrânia ou deixa lá? Não, deixa. Deixa rolar, deixa eles estarem animados aí. É bom. gerariam um momento de felicidade, um momento de alegria. Tá bom, então vou deixar. O próprio desenrolar dos acontecimentos vai impor a realidade. A realidade mais cedo ou mais tarde chega. Pois é, porque eu estou esperando até hoje o meu iate. Aí o pessoal está falando assim, a reconstrução da Ucrânia. O meu iate na Mariana da Glória, até agora nada, Daniel. Não tem uma mobilização. Ninguém falou sobre isso na Assembleia Geral. Ninguém. Pois é. Enfim, vamos deixar aqui o agradecimento para os nossos apoiadores que esses sim se importam com a gente, viu, Daniel? É o negócio de Assembleia Geral que ninguém fala sobre a gente lá. Os apoiadores sim, Daniel. O pessoal que nos ajuda cotidianamente a manter o Petit Jornal, essa mídia independente, essa mídia pequena, essa mídia que trabalha aqui todos os dias, até tarde, para trazer informação de qualidade. Aliás, apoia o seu produtor de conteúdo que você curte, tem certeza que você curte algum produtor de conteúdo pequeno que precisa da sua ajuda. nós somos um dele, então se você quiser nos ajudar, ficaremos muito honrados, muito felizes. Se você já é apoiador, muito obrigado. Se você não é apoiador, dá uma olhada no nosso site, petijornal.com.br, lá tem todas as maneiras de apoiar o Petit Jornal, e na descrição desse episódio também, seja no podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer, ou seja, na plataforma que a gente recomenda que você nos ouça, aliás, só de ouvir lá, você já ajuda a gente, que é a Orelo. Um beijo para o pessoal do Orelo, nossos parceiros, e muito obrigado para quem já é apoiador do nosso podcast, Daniel. Então, lembrando que no descritivo desse áudio, desse vídeo, tem ali as formas para você nos apoiar, você pode nos apoiar através da plataforma da Orelo, o link está no descritivo desse áudio, desse vídeo, inclusive neste mês de setembro, a Orelo está dobrando o primeiro apoio dos novos apoiadores, pode nos apoiar também através do Patreon, pessoal que vive no exterior, Pix, também é uma forma interessante de você apoiar o Petit Jornal e PicPay. O que não faltam são maneiras de você apoiar o Petit Jornal e a continuidade, o crescimento do nosso projeto. Fica também o convite para a próxima aula gratuita, Tanguy, na próxima terça-feira, 27 de setembro, às 19 horas, eu disse 19 horas, 7 horas da noite, no YouTube do Petit Jornal, nós teremos mais uma aula gratuita e o tema será o continente africano, mais especificamente organizações internacionais do continente africano, é um desejo antigo nosso, meu e do Tanguy, falar sobre o continente africano, meu pai nasceu em Angola, o pai do Tanguy nasceu na Argélia, temos ligações emocionais com o continente africano e chegou o momento, é um continente absolutamente vasto, diverso, rico, gigantesco, e nós decidimos começar a analisar o continente africano através das organizações internacionais do continente africano, poucas pessoas sabem, mas a África tem muitas e boas organizações internacionais, a gente tem, por exemplo, a União Africana, que é uma das organizações mais bem estruturadas do planeta, então a gente vai ter essa oportunidade no YouTube do Petit Jornal, na próxima terça-feira, 27 de setembro, às 19 horas, 7 horas da noite, uma aula gratuita sobre organizações internacionais do continente africano e fico convite também para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar de todos os cursos que estão lá disponíveis e que têm sido produzidos desde o ano de 2020, como é streaming, assinou, você passa a ter acesso a todo o conteúdo que está disponível na biblioteca, além das aulas que continuam sendo produzidas ao longo das semanas, Tanguy. É isso, amanhã estamos de volta, Daniel, com mais um episódio, episódio 362 rola amanhã, um abraço e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, rapaz, terminou o trabalho por hoje, cara? Não, agora... Posso dormir já, cara? Não, agora tem que editar, tem que publicar, tem que postar e você sabe o que vai acontecer, não é, Tanguy? Você sabe, o Putin vai falar amanhã, oito da manhã. Isso. Aí, oito e dois da manhã, vai ter gente mandando mensagem para a gente, o episódio está desatualizado, está desatualizado. Oito e dois da manhã e Moscou, Daniel, isso é daqui a pouco aqui, cara, a gente vai terminar de, olha, o que vai acontecer, a gente vai terminar de editar esse negócio, vai dar uma da manhã, aí eu vou ficar pensando assim, porra, vou dormir, eu te dou uma esticadinha e fico ali até as três da manhã para ver se vai rolar ou não, o que ele vai falar, o que vai ser. Ah, entendi. Porque é daqui a pouco, é duas da manhã. São vinte e três e quarenta e dois agora. Duas da manhã, teoricamente, ele fala, né? Entendi. Tá bom, mas pode ser que adie, né? Pode ser que adie. Tu acha que o pessoal vai reclamar? Vai dizer que o episódio está desatualizado? Ah, Daniel, o pessoal, reclamar faz parte do negócio, né? Não vai reclamar? Podendo reclamar? Vai reclamar, olha aí, o coelho-cão. Coelho-cão? É isso, Daniel? É, coelho-cão. Obrigado. Obrigado, coelho-cão. Enfim, na dúvida aí, se é coelho, se é cão, enfim, Gui Sons Oliveira comprou selo também, muito obrigado. Valeu, valeu pela audiência, gente. Um abraço. Até amanhã, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.